O Grêmio iniciou o ano de 2016 comandado por Roger Machado, e os principais destaques da equipe eram Marcelo Groi, Jéromel, Douglas e Luan. Para reforçar o elenco, o tricolor contratou o meia-equatoriano Miller Bolanhos, por 5 milhões de dólares. No campeonato gaúcho, o Imortal foi eliminado precocemente na semifinal pelo Juventude, e viu seu maior rival ser campeão do estado. Na Copa Libertadores, o tricolor estava no Grupo F, junto de Toluca do México, San Lorenzo da Argentina e LDU do Equador. O time de Roger classificou atrás do Toluca, e como foi o melhor segundo colocado, pelo regulamento seu adversário seria o pior dos primeiros. No caso, o Rosário Central de Eduardo Cudê. No confronto com os argentinos, o tricolor perdeu os dois jogos, e foi eliminado com um 4x0 no agregado. Após a queda na Libertadores e com uma sequência de resultados ruins no brasileiro, Roger Machado pediu demissão. Com isso, Renato Portaluppi assumiu o comando da equipe, sua terceira passagem pelo clube na época. O tricolor também viu a necessidade de reforçar o sistema defensivo, e na janela do meio do ano contratou o zagueiro argentino Kahneman e repatriou o lateral Edilson. Na Copa do Brasil, o tricolor largou já nas oitavas, e teve pela frente o Atlético Paranaense. Na partida de ida, ainda com Roger Machado, o tricolor venceu por 1x0. A partida de volta marcou a estreia de Renato, onde o Furacão venceu por 1x0, e nos pênaltis brilhou a estrela de Marcelo Grói, classificando o Grêmio. Nas quartas, o adversário foi o Palmeiras, e o tricolor classificou após vencer na Arena e buscar um empate heróico em São Paulo. Na semifinal, a Copa do Brasil virou uma Copa Sul-Minas, onde o tricolor chegou à final eliminando o Cruzeiro, e o Atlético eliminou o Internacional, acabando com as chances de um Grenal na final. Na grande decisão, o tricolor ganhou no sorteio a chance de decidir em casa. Na partida de ida em Belo Horizonte, o time de Renato abriu vantagem, ganhando por 3x1. E no jogo de Porto Alegre, no empate em 1x1, com o gol de Miller Bolanhos, o Imortal sagrou-se pentacampeão da Copa do Brasil, se tornando o maior campeão do torneio ao lado do Cruzeiro. O tricolor também disputou o Campeonato Brasileiro, e terminou na nona colocação. Com o título da Copa do Brasil, o Grêmio saiu de uma fila de 15 anos sem títulos de expressão, e o sentimento de felicidade do torcedor gremista ficou ainda maior, já que na mesma semana, viu seu maior rival, o Colorado, ser rebaixado pela primeira vez na história. Legenda Adriana Zanotto